olá galera tudo bem com vocês comigo tá tudo certo graças a deus galera eu sou o carlos ordão esse aqui é o danilo pb e aí danilinho tá bom danilinho hoje vai ser juiz galera vai ter uma participação é lá olha lá como ele corre corre cerca boa moleque ó ligeiro galera hoje o vídeo tá bem top bem legal tô aqui com o luiz e aí luiz beleza eduardo moral e moral beleza e o cupim gerente e aí gerente galera firme galera hoje o vídeo tá top sabe por quê é uma competição de laço segura gerente nós vamos ver aqui quem lança melhor porque é o seguinte a turma que tá muito desanimada tá muito ruim de serviço tá todo mundo parado e hoje vai ter uma competição de laço para ver quem lança melhor dos três e vai ser valendo o que ó valendo uma graninha e morelho ó você quer tirar um extra a que você tem que competir para ganhar vai te valendo um extra galera é o seguinte nós nós vamos laçar os bezerros estão posicionando todos os bezerros de laço aqui ó tem esse o cupim passa um terracotrilho que dizer ali tá sarando eu tô passando e a terra que o trio fara melhor temos um bezerrinho que tá machucado galera ó tô passando um terracotrilho ele tá sarando ó tem esse bezerro esse esse vários bezerros de laço e aí é o seguinte vamos organizar a turma aqui você vai você vai querer participar Luiz vai será que o Luiz vai valer cupim participar você dá conta lá vem Muriália chega aqui e aí vem cá juiz ah não vai de juiz não o Danilo é o juiz galera não tá tá com vergonha agora tá tímido tá tímido como é que eu sou teu sagrando a movimentar Danilo três desse a competição tem né tem trezentos e setenta seguidores a galera tá pobre ajuda ele ali vamos ajudar ele aí põe uns mil seguidores rapidinho ele lá bom galera a gente tá curado e é o seguinte vem cá cupim você você dá nome aos bois a competição é o seguinte quem laça melhor dos Danilo você vai ficar de gerente vem cá tio isso vem cá pega o dinheiro primeiro lugar ganha vinte contas eu tô indo embora quem ganhar segundo lugar ganha dezão e terceiro vê quanto tem aqui só a cabeça não vai laçar com o laço ruim quanto ele é segundo aí você não falou terceiro no terceiro mentira tem mais tá roubando aqui galera o prêmio aí que vem a que o juiz quer pegar dois reais reais para ele de participação Luiz você vai participar então vem cá já dois a um para quem começa a morar porque você vai laçar o pé não para não precisa não três então é dois boi você quer o juiz é dois boi só não todo mundo as quatro a gente já dois a um aqui para ver quem que vai aí também vai dar um boi cada um não danilo ganha o dinheiro faz dois é dois boi cada um depois se ele perde ele fica com vergonha em quatro pede vambora não mas aí dois boi cada um tem que ser depois tem que voltar os boi de novo é ué vai até ganhar você acha que é fácil assim ganhar 20 real 20 real né Luiz vai fazer o seguinte um boi cada um os dois menor tempo é para final não mas aí foi só e aí galera um boi só chegou na final é os dois tempo menor vai para final mas você não você não depois vocês não pegamos nenhum esse tucurinho aqui aí eu vou pegar o último deixa dois deixa dois boi deixa dois boi vamos tirar dois ou um para ver quem vai na na dá certo dois ou um eu vou laçar na cabeça do pé não é dois ou um quem sair sozinho vorte entendeu dois ou um quem se quem tirar um dois ou um diferente sai quem quer cabeceiro quem quer peseiro vai correr tudo você tava por fora do que é só a cabeça só a cabeça juiz ah você quer o dinheiro não leva premiar a cabeça que a primeira vai dividir ainda dividir o dinheiro aí vai dividir o prêmio para dois ainda ele quer dividir galera é o seguinte vai tirar dois ou um para ver quem começa que é o primeiro boi dois não dá ele é gerente é o primeiro vai dois ou um quem sai o segundo dois ou um dois ou um sai segundo quem ganhou aí ele não sabe tem que contar em certeza então certo não vem cá você quer o rei juiz é o seguinte não juiz é o é o é o juiz aqui daqui não pega tem que sair daqui aí se tu curinha pede assim assim a cinzinha não é não corre ó tem que sair de lá e tem que correr até aqui só ó então vai longe então vai valendo vai faz simulação lá simulação passa o pé risco aí nossa eu perdi meus dinheiro hein mano será que eu vou ganhar coitado eu sou melhor daqui ó vou colocar daqui para você aguentar correr eu eu pego qualquer coisa fica no braço vai cronometrar aqui ó vou fazer um burdó é burdó aqui ó como é que vai fazer a um teste só não já tá valendo não tem dessa risca ali é a pera aí e não vai saber quem ganhou então só pode soltar nessa risca melhor tempo que ela acompanhou você pode pegar a foda-se até ser igual eu vou fazer assim nele eu não pegar eu arrumo lá então só essa regra só vale para você não vamos ver se dá certo bom então vai hein um vai 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 pega ela não deu contra ah 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 ah처ia nossa senhora que o vinho que aconteceu em Não, não, já perdeu, agora eu. Não, não, agora eu peço. Não, deu certo, sim. Não, você é juiz. Não, agora é eu. Ah, vai, pai. Pô, eu peguei. Tu é cego. Caramba, o Danilo acertei. Rapaz, é difícil, você acha que é fácil? É difícil pra caramba. Não, você é o juiz. Mas pode correr até pegar ela. Até aqui não tem como, não. Galera do céu, eu achei que era fácil, mas difícil a competição, vai já. Não, vai, só não. Não, filho, até aqui, ó. Já tá marcado, já. Você vai levar aí o ratado. Por que? Você vai correr no bezerrinho ali, ó, Dudu? É, olha. Não, tem que ser a cinza. Não pega, não, filho. Tem que ser a cinza. Não pega, não. Não pega nem essa mais lenta. Vai, Luiz, é você, hein. Vai, Luiz, vai ganhar. Tô torcendo por você, Luiz. Luiz, Luiz. Olha a barreira, hein. Você achou que era fácil? Galera, difícil. De cavalo eles vão correr esses bezerros. Desculpa, tem que ser a cinza. Isso é de andar. Vai, vai valer esse boi aqui? Não vale não. Isso aqui não vale. Agora ele, galera, Eduardo Moreale. Será que vai levar? Favorito? Eu tô vendo a barreira aqui, viu? É, ele é veiaca, ele rouba. O cronômetro entrando. Quero ver se catar essa bezerra, viu? Se pegar, ganhou. Cadê o cronômetro? Mas tem que segurar. Ah, é, só lançar, ué, hein. Se pegar, ganhou, hein, Moreale. O que que foi, mano? Caralho, mano. Tá bom, tá bom no vale, na cabeça, não valeu. Valeu, o juiz tá aqui e vai falar. Mano, não valeu nenhum. Ninguém? Todo mundo perdeu? Vai voltar. O dinheiro vai voltar pra mim? Vai voltar pra mim. Ah, você não. Vai, Luiz, toca de novo lá, vai pegar. Ó, vamos mudar, ó. Vai viver aqui, então. Não, você é juiz. Ah, olha, ó. Rapaz, eu nunca lacei cabeça. Peraí, peraí, você entrou por último. Não, então, eu tô por último. Não, então, eu tô por último. Não, eu não lacei ainda. Não, você tem que pegar cinzinha, você vai na cinzinha. Não, agora é eu. Não, é o que entrar entrou, filho. Eu não fui, Carlão, olha. O que entrar entrou. Ó, juiz, não sei se... Cadê o dinheiro do prêmio? Vou falar, vai. Ó, vamos mudar. Olha, o juiz, o juiz vai ganhar, hein. Cupim, tem certeza? Não pode deixar entrar no começo, sim. Não vem do jogo, não pode deixar brincar. Ele vai ganhar de novo. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Claro que é. Agora eu vou brincar. Ó, foi o primeiro a falar que essa brincadeira era idiota, galera. Ah, eu vou brincar, não. Eu não vou brincar disso, não. Ah, você já sou trouxa. Brincar. Olha lá. Vamos ver se vai valer você brincar. Lógico que vai valer. Não, não. Vamos fazer aquele negócio de laçar o pé um do outro. Olha, quando eu pedi o boi, ó. Nossa, eu quero fazer aqui, ó. Oh, será? Põe a cinzinha primeiro. Não, a cinzinha você vai, Daniel. Olha essa preta aí mesmo, vai. Não, tem que ser na cinzinha. Não é possível, irmão. Galera, vai embretar os boi aqui. Ele tá parado. O movimento é mais difícil. Rapaz, não acredito que eu perdi, galera. Não, eu não fui. Não, eu não fui. Lanilha é na cinzinha. Você é o urso. Mas eu não fui, ó. É, sério. Laça também, laça. Não, eu não fui. Não, mas você vai na cinzinha. Cinzinha é tua. É cinzinha. É cinzinha, Danilo. Você é o juiz. Você nem podia participar. Eu vou medir, rapaz. A regra é cara. Você nem podia participar. Galera, o que vocês estão achando aí dessa competição aí? Já dá o like, se inscreve no canal, quem gosta. Vira fã. Vira fã. Agora eu vou mostrar pra vocês. Será que ele tá apanhando da corda aí? Ó, Cardão. Só quero falar aqui, ó. Vai, ó. Ih. Ó, bora, bora, bora. Mais uma vez, galera. Competição de laço. Que laço é o melhor. O Pinho falou que era fácil, né? Foi na ideia dele. Todo mundo errou. Agora o Senepol também vai virar de laço também. Ah, moço. Senepol, tá louco? Todo mundo. Senepol, você vai nele. Não, você vai nele. Vai lá, vai lá. Não, não. Tem que ser na cinzinha, Danilo. Certo era mesmo. Não, para. Vai, Cardão. Ô, se você quer roubar de mim, mano. Não, você nem vai. Pera aí, pera aí. Vai valer. O Danilo não vai da competição. Deixa, deixa, deixa. Ele é copo de leite também, né? É, é isso aí. Cupim, toca, toca. Toca, toca. Ô, Moreale. É lá na frente, ó. Ih, lá na frente. Pode sair andando? Pode. Pera aí. Não, não. Você vai ter que ser aqui igual a nós. Na primeira. Vai. A primeira até aqui. Depois ele vai andar na regressete. Não, tem que ser até aqui. Ele não dá conta de correr dois metros. Tu já saiu do lugar, mano? É mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos. Nada feito. Nada. Entrou. Bate na cabeça. Entrou. Editor, põe câmera lenta para ver. Acorda e entrou. A hora que ele puxou, marcou. Ai, juizão. Você não era bonzão, juizão? Não, eu não falei que sou bom, não. Ah. Galera, agora é o cupim. Vamos lá. Opa, vamos escapar. Opa, vamos escapar. Espera aí, vamos ver. Vamos ver se está valendo. Vem cá, a regra do juiz. Está valendo. Que jeito vale. Um chifre só. É, está valendo. Agora quero ver tirar. Agora quero ver se não marcou o tempo. Põe isso para montagem. Ah, se não marcou o tempo. Nossa, não marcou o tempo. Vai ter que voltar, mano. Vai ter que voltar. Se ninguém pegar, eu ganhei. Não. Amorealho, agora eu vou ser na cinza. Pode ir. Não, eu não vou nela de novo. Vai, Luiz. É você, Carlão. Não, por que? Não, vai ter que ir na cinza. Galera, deixa eu filmar. Espera aí, espera aí. Fica vendo a cena. Vai trupecar e cair de boca. Tá. Passa aí. Você não está aí certo. É para trás da faca. Não, está na faca. Não, olha o pé aí. Você é uma ligeira. Vai. Olha o pé. Ela é ligeira. Você lembra que sempre tem que pedir a porteira, né? Ih! 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 Peguei a mais ligeira, galera. Difícil, hein? Agora é o Luiz. Nossa, caramba. Aquele boi é bem grande. Ah, o mais fácil. Você expõe duas vezes. Eu tenho mais uma. Ah, não. Você já perdeu, já. Não, você era o juiz. Agora você quer entrar. Olha, já estou falando. Eu estou na final. É, olha. Nossa, galera. O cupido. Eu estou na final. Doido para ganhar vinte real, hein? O que não faz vinte real, hein? Desse jeito. O Luiz quer trocar, que é a gente que não vai pegar assim. Mentira, mentira. Mentira. Ah, coitado. Quem quer vinte real, quem ganhar vence o melhor. Luiz, competidor. vai Luiz, corre, corre Luiz, corre vai até aqui você falou que podia correr não, até aqui não, vai, mete o Paulo, ele faz do jeito que você sabe gruda igual de pidebol tinha que trocar esse biseu pro Moreira esse biseu anda não, então troca só pra você ver se ele correr, valeu agora se ele sair a regra é clara, galera o boi tem que ser bom pra correr vamos ver o Moreira vai Moreira o boi não cabe no brete vai, bosta se ele errar não dá um, dois, vai Moreira vai, boi, boi ah, Moreira quase, como é que você me dá uma dessa chegou de novo da minha vez o Danilo o Danilo não acertou nem a morrendo lá ali, a quietinha imagina essa aí galera, vai tá bem top a competição cadê o dinheiro do prêmio? cadê o dinheiro? cadê o dinheiro do prêmio? dá o dinheiro pra nós ver se tá com o dinheiro aí você já sumiu com o dinheiro aí galera separa o dinheiro aí pra as turmas ver quanto que é 10 reais é o segundo 20 reais o primeiro não tô pagando não pra você segurar e 6 reais o terceiro não vai ganhar 6 reais um bolão que você não ganhou nem 6 reais ah, Danilo se essa vai pro teu currículo, hein vai pro teu currículo meu Deus do céu a corda foi lá e a cara dele? vê se tivesse 3 cabeças editor, põe a cara dele, hein camarada pra nós ver o bico que ele fez você viu? é tudo meu tudo meu tudo meu não, isso aí não vale não o que? não, vai ter que cortar o que ganhou primeiro agora tem que valer o segundo terceiro e agora gente, o que nada a fazer? segundo, terceiro cadê o meu dinheiro? cadê o meu dinheiro? não, você tem que esperar no que? ó galera, ó eu vou pagar, vou pagar eu vou pagar agora é galera, ó ladies and gentlemen em primeiro lugar sobe lá em primeiro quem vai ser o segundo? tem que fazer de novo você aí, ó boa aí, ó filma aí galera, eu acho que não vai ter segundo lugar o prêmio vamos fazer o segundo? terceiro? vamos então vai, depois não apaga vamos acabar então daqui não, já dá o dinheiro pro moleque não, vamos acabar segundo, terceiro quem que é agora? é o molequinho? é o C, né? é eu não é o C não você quer da tua vez do Aie entrar de novo no campeonato? agora nós vamos atirar de novo pode ser nós vamos atirar de novo você quer atirar dois a um? é, ó porque o Aie o Danilo quer atirar dois a um de novo ah, esse boi pintado subiu é o que mais gostou falou que não ia nem brincar o que mais gostou da brincadeira comigo agora é o seguinte, galera pra decidir quem é o primeiro o segundo e o terceiro lugar nós vamos competir agora eu Moreale Davi e Luiz Davi oh, Danilo 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 e Luiz pra competir o terceiro primeiro segundo e terceiro lugar, hein? ó os boiados vindo aí perto, perto ó tirar dedos aqui de novo, Cardão você quer tirar dedos? é claro então tá bom vai ser o primeiro nós sabemos que é essa coitada que vai entrar não, mas acho que o certo é eu ser o primeiro mesmo não, vai tirar dedos não, mas já de dedos de novo, Gio, Cumpim? de novo dedos? não, o certo é começar pelo mais novo deixa eu ganhar não, mais velho vai ser o mais velho depois ai, não vai ver é verdade eu sou o juiz agora ó, vai começar pelo mais novo até o mais velho beleza? contudo não concorda? que? vai começar pelo mais novo não, segue a ordem segue a ordem vamos tirar dedos de novo tirar dedos vamos lá não, mas vamos embretar o boi mas dá o primeiro boi pra você vai eu tenho que embretar o primeiro boi vai ser pro Danilo vai nesse boi o primeiro você não quer ver o primeiro? vai, dá esse boi pra mim não, o seu já foi campeão você não tá valendo mais agora é o segundo terceiro lugar vamos ver quem vai ganhar galera quem vai ganhar a competição tá cerrada o cupim já levou vintão pra casa olha, rapaz e agora está na disputa de segundo e terceiro lugar vamos ver quem vai ganhar eu tenho que ganhar alguma coisa porque eu sou veterano aqui e o chefe de todo mundo bora lá competir agora dedos de novo pra ver quem que vai sair na ordem bora lá ó, é o seguinte dois ou um de novo dois ou um parou ímpar aí tira um três, quatro, cinco, seis dois, um, sete você colocou dois ou um foi dois dois, sete um, dois, três, quatro, cinco aaaah o melhor boi do que eu falava melhor boi, melhor boi vai, sai fora dois ou um dois ou um ó, peraí, peraí quem sair quem colocar diferente é o próximo então vai dois ou um dois ou um ó, é o Luiz ó, você é burro vou fazer o que? eu sei que foi dois igual eu par ganhei par ganhei a última ó, ficou do mais boa não se ferrei caramba peguei a cinzinha de novo nossa quer trocar nossa é ruim aqui se você perde aqui se você ganha o dedo você se ferra aqui é o contrário não é legal galera se você ganhar peraí valendo dez reais segundo lugar ele Eduardo Moreali com seu currículo de o que? domador de burro velho retireiro e aí olha pra frente ó, tem a barreira qual que é o currículo dele lá que tava lá naquela veia lá que nós avaliou era retireiro retireiro cedenheiro e só também fazedor de cerga aí galera retireiro fazedor de cerga e desenho e desenho ah, ó louco olha o jeito que o boi saiu ah, não tem que voltar olha o jeito que o boi saiu não, não perdeu a regra é clara e ó também se ninguém ganhar também esse dinheiro vai tudo pro cachador ó, eu tô torcendo pro Luiz eu também Luiz Luiz nossa, eu vou na cinzinha de novo só pega essa cinzinha ó Luiz ah, que jeito ó, tô naquela risca só tá marcando né é o seu Luiz galera, Luiz agora balé no segundo lugar pega Luiz pega pra você ganhar pode ver tá querendo pega Luiz vai ah você não tá batendo um cavalete agora é o Carlos Jordan galera ele profissional na sua pista de laço já ganhou mais de quantas motos aqui rapaz não lembro de nenhuma não é galera não tem muita moto não só o nosso amigo que tem duas motos aí né só ali ó só o cobrano é o outro amigo nós vamos agora sai rodando daqui não vou fazer estilo campeiro igual faço na fazenda lá mesmo não fazer igual eu faço na fazenda deixa comigo vou nem correr atrás nossa que jeito que tá sai rodando ligeira não pode a regra é cara pega essa bezerra aí quer devolver o dinheiro só não pegar eu ganho tudo você quer poder ouvir então a risca então vai então você já tem é galera é o seguinte agora se ninguém ganhar o dinheiro vai voltar pro caixa não vai voltar nada você pega é a última nossa boiado já tá aqui não vai ter nem seis reais de terceiro lugar você já disse que ganhou moto ganhou caminhonete não ganhou nem seis reais na pista do Zordã eu tô esquecendo de correr por isso galera ele esqueceu de correr por isso que não pegou até agora agora eu vou correr agora vai cair tu me cai é galera ninguém ganhou o prêmio deixa eu ensinar esses caras aí o prêmio acabou a competição acabou ninguém ganhou eu vou pagar primeiro lugar você quer pôr em risco teu dinheiro? bora vai cinzinha aí ver se eu não pego ela ah pega nada se eu pegar o resto é meu não pega nada se eu pegar o tudo é meu e se você perder tudo volta pra mim? vai vai então vai valendo galera esse aqui não esse aí não só vou fazer o teste só o teste você tem certeza que quer pôr teu vintão? pô pô manda lá vai perder vintão galera vai perder vintão manda lá o boi a cinzinha manda lá a cinzinha Luiz valendo galera vinte reais o cupim é o seguinte o cupim já ganhou só que ele quer dispor dos vinte reais ele falou que a cinzinha que eu não peguei ele falou que pega então ele vai pôr vinte reais contra o resto do prêmio se ele ganhar ganha tudo beleza? se ele perder o dinheiro volta pra casa e nós faz outra competição outro dia vamos lá vamos ver galera galera ele e o cupim que ganhou vinte reais pôs em risco o seu prêmio ele quer trocar ele quer levar tudo ele é ganancioso galera os outros prêmios ninguém ganhou era dezesseis reais dez por segundo e seis por terceiro o Nalilo perdeu não ganhou tá? não tô laçando nada ninguém aqui ganhou ninguém pegou e o cupim quis pôr na risca o vintão dele contra os dezesseis é o seguinte se ele acertar a bezerra ele vai levar tudo embora trinta e seis reais do prêmio só que se ele errar ele perde os vinte reais e o prêmio volta pra casa e vai ser comprado uma prenda pra fazer um churrasco combinado? beleza então beleza vamos lá galera a expressão do cupim vai a mil quer pôr a cama na cabeça cupim? não não? ó vai perder a cara dele valendo tô louco e galera ele pegou a bezerra mais ligeira do campeonato e agora vamos ter que ver aqui se valeu ou não valeu o que você achou Moreale? agora é a minha vez não, não acabou já quer saber do que? não, é eu você achou que valeu ou não valeu? valeu é o desempate não o desempate do que? já perdeu e o seu, Luiz achou que valeu ou não valeu? e Danilo? valeu valeu não valeu? pegou tem que dar os dinheiros tudo pra ele então vai sobe aqui com o meu não pegou você não quer o dinheiro? valetou não, valeu valeu a regra é cara quem pegou então galera agora pegou agora não vale pega vamos fazer o pagamento os vinte que era teu olha só vinte reais já era dele que ele pôs em risco o dinheiro dele mais dez do segundo lugar mais dois reais do terceiro lugar temos ah mais a premiação do menor tempo dois reais do segundo quarto lugar e quinto reais siga dois reais do quinto lugar parabéns cupim você ganhou a primeira competição de laço em dupla de pé primeira vez que eu ganho no laço galera é? aí galera então ganhou se você gostou já deixa aquele like se quiserem mais competição como essa qual que vai ser a próxima Danilo? a próxima vai ser rodeio em touro todo mundo vai montar vai mesmo? galera quem que rodeio em touro você vai ter trinta mil você vai querer ser juízo eu vou ser juízo eu vou ser juízo quem quer aí competição todo mundo montando os touros assim de rodeio zordar vai ter novidade no canal aí ó a pista de laço vou mostrar aqui só pra vocês um pedacinho galera da novidade que tá começando no canal só pra vocês verem o que o Danilo falou todo mundo montando olha aqui a nova arela de rodeio da cia de rodeio zordão e o bicho vai pegar beleza? bom galera se gostaram dessa competiçãozinha divertida já deixa aquele like se inscreva no canal ativa a notificação aqui tem de tudo fazer mais com menos na sua propriedade e é isso aí até o próximo vídeo se você gostou faz na sua casa marca a gente aí e é isso aí galera valeu e aí Legenda Adriana Zanotto